A Polícia Civil do Nordeste Mineiro realizou na manhã dessa terça-feira um reconhecimento de vários pontos de Teoflotone, onde há a possibilidade de atuação de quadrilhas ligadas ao tráfico de drogas. O trabalho contou com o apoio de equipes da CORA, que é a Coordenadoria de Recursos Especiais. Fantoni Pesso e Vitor Cui acompanharam a ação e trouxeram detalhes pra gente aqui. Onde é que foi isso, hein, Fantoni? Nós estamos no alto do Indaiá, na Zona Norte de Teoflotone, onde a Polícia Civil faz uma ação, não somente aqui nesse ponto, mas em outros pontos da cidade. O delegado Amaury, por que da presença das equipes aqui? Não, são equipes especializadas de Belo Horizonte que vêm para conhecer o terreno, conhecer a nossa realidade e já preparando serviços de inteligência para o futuro e também tranquilizar a população de que a Polícia Civil está presente e entra em qualquer lugar de Teoflotone. E o nosso sentido é esse, é de conhecer o terreno e preparar ações futuras. É a resposta do Estado para tranquilizar a população, inclusive o que o senhor anunciou na última entrevista? Sim, a população pode ficar tranquila no sentido de que as Forças de Segurança atuam, atuam de forma firme, garantem o direito de ir e vir, o direito de trabalhar e esse enfrentamento será diário em Minas Gerais e a gente conta com o apoio de equipes que são especializadas e, claro, não desejam, mas são muito preparadas para qualquer tipo de confronto. E esse ponto aqui, doutor, o que chama a atenção aqui nesse local? Aqui é um local que a gente sabe que há a presença de integrantes envolvidos no comércio de drogas, em atividades ilícitas, algumas pichações alusivas a organizações. Então, é nesse sentido de conhecer o terreno que essas equipes especializadas possam conhecer durante o dia para atuarem a qualquer hora nessas áreas. Que outros pontos já foram visitados? Praticamente vão ser visitados vários bairros aí e essas ações continuarão aí nos dias. Praticamente todos os bairros onde a gente tem a incidência ou conhecimento de que haja aí a presença de indivíduos que têm atitudes aí ilícitas na nossa cidade. Doutor Maurício, a gente observa aqui uma cena rara. Os quatro regionais, os quatro delegados regionais, é uma integração do departamento para o enfrentamento ao crime? Sim, porque a Polícia Civil é uma só, em que pese aí nossas divisões de regionais, a Polícia Civil é uma só. Então, a gente está atento no fenômeno em toda a região. Há uma área também fronteiriça com o Estado da Bahia. Então, ainda há essa questão. Então, a gente é exatamente assim como eu também. Irei em Nanuque, irei em Almenara, Pedra Azul. Os regionais vêm também com suas equipes para conhecer o terreno. Então, essa integração é diária. Agradecer ao delegado Maurício, essa ação da Polícia Civil também terá a participação de outras equipes, de investigações, de apuração de crimes e é uma forma de também a população ficar tranquila com relação à ação e o esforço que o Estado faz para dar paz e tranquilidade, principalmente com o enfrentamento às organizações ou os grupos criminosos que tentam articular, promover ações. Teoflotone viveu nas últimas semanas, aliás, há cerca de quase dois meses, vem essa tentativa de quadrilhas especializadas ligadas a grupos de São Paulo e do Rio de Janeiro de trazerem estabilidade e a polícia unida, juntamente, não só a Polícia Civil, mas também a Polícia Militar, a Polícia Penal, a Polícia Rodoviária Federal, nessas ações integradas de segurança pública para estancar esse tipo de situações de risco para a população. Com as imagens de Victor Cuif, Antônio Peço para o Balanço Geral. Obrigado, Antônio e Vitor. É isso aí, a polícia tem que atuar, né? É colocar ordem.